Histeria generalizada Nervosismo a flor da pele Não, você acha que tinha que sair do goleado daqui? Você é torcedor do Vila? E provocações A coceias da cidade, saúna e vença a São Vila! O Vila venceu o Goiás E aquele grito? Está de volta Vila! A noite de clássico no Oba foi iluminada Teve brilho, fogos e luzes Até a lua veio dar uma espiadinha no confronto da 12ª rodada da Série B Empurrado por sua torcida, o Vila começou pressionando logo no primeiro minuto Mas o Igor Henrique parou na marcação A resposta do Goiás demorou 10 minutos Depois do cruzamento do Galhardo, a cabeçada do Marcão parou no travessão No segundo tempo, o lance que definiu a partida O Alisson tocou para o Juan que cruzou para o Juan Christian Após a dividida, o Igor Henrique pegou de primeira sem chances para o Tadeu Vila Nova 1x0 No restante do jogo, com atuação firme da defesa O Vila conseguiu segurar o resultado A gente sabia que a gente estava devendo um pouco na competição A gente sabia que a gente não poderia sofrer gol E hoje a gente não sofreu mais um jogo sem sofrer gol Mais uma vitória, eu creio que agora eles vão remar junto com nós Vai lutar esse Oba aqui cada vez mais Hoje, o time do Vila Nova quis mais do que nós Na verdade é Mas eu também estou muito puto da vida também Essa questão faz parte, ninguém gosta de perder Então hoje foi para consagrar ali a nossa equipe O bom futebol E que nem eu falei, gente, uma equipe que é muito boa Que vai brigar por vocês também E que pancada E é uma pancada para trazer a torcida também para o lado de vocês? Sim, a gente conta com o apoio da torcida Que pode nos apoiar que a gente vai dar o nosso melhor Para a gente poder conquistar nosso objetivo para o dono A festa Vila Nova 1x0 foi garantida pela vitória diante do Goiás O Vila passa a equipe esmeraldina na tabela de classificação E de quebra, entra no G4 Tudo isso graças ao gol do Igor Henrique Vem aqui Vem aqui É Vila Tem que respeitar No Oba, não perde É a primeira vez que eu estou no estádio em Goiânia Que surreal Isso é Vila Vila É diferente, né? Uma sensação diferente Ganhar é bom Mas em cima do Goiânia Fica melhor ainda O Vila Nova é a paixão de todos do estado de Goiás É o maior do estado Aqui é nós, tem que respeitar O Oba, a moneira, tem que respeitar Isso aqui tem que respeitar É o Vila Ganhar do Goiás aqui é normal É normal Tudo normal em Goiânia, Marcelo Borges? Nos últimos anos, sim, Arthur Como aconteceu no passado O Goiás jogava contra o Vila Diu, 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 diu O Goiás ganhava Então, assim Esse é o momento do Vila O Vila é muito bem administrado pelo Hugo Jorge O Vila só não pode disputar a finais É Aí ele não consegue ganhar Mas o Vila, nos últimos anos Ele deita e rola em cima do Goiás, sabia? Tem o Luciano, meu conterrano, lá de Guapó Gente boa, rapaz Foi goleiraço da base do Vila Meu amigo Está nos assistindo e feliz da vida Com o momento do Vila Tem que comemorar mesmo O futebol é isso aí, Arthur Futebol é entretenimento Ganha, tira, sarra Perde, você esconde E eu vou mandar lá Eu só fui responder as mensagens de ontem Hoje Hoje, certo Que jogo foi esse? Eu não vi E eu assisti o jogo todo lá em casa Minuto a minuto Passando raiva o tempo inteiro Beijão no Miguelzinho Miguelzinho, vovô, está com saudade de você Da Manu, está assistindo o vovô aqui E para a minha mãe, né? Maior amor da minha vida Sabia que a minha mãe é o grande amor da minha vida É É, ué Depois vem a Marcela e a Maria Luiza E a primeira dama, a esposa Ela é o quarto amor só, Barzinho? Vamos continuar o programa, gente Ê, Marcelo Voz O Bojinho hoje vai dormir no sofá E o povo durante...